A população não tem noção, vis-à-vis, com o seu orçamento doméstico, do que é esse gasto. Eu acho que há uma desinteligência nisso. Há uma tentativa de conversa, de diálogo, mas mesmo assim não há uma resposta da parte do governador. O que eu fico estranhando é qual é a intenção que alguém tem de não deixar, de não me permitir conversar com os moradores. Isso é uma pressão. Ele vem dizer que vem conversar com o povo, mas fica pressionando um a um, cheio de segurança, para intimidar essa comunidade que não quer sair daqui. Tem policial hoje no Ceará que chega a trabalhar até 120 horas em apenas uma semana, o que é desde um ano. Porque, pelo que a gente sabe, o projeto é de acabar a praça e destruir quase 300 armas, mais de 200 aqui na Dona Luís e quase 6 na Santos Tumor. Ele ameaçou. Por que ele fez isso? Ele levou a ter um carro de lei. O governador. Quem manda é o governador e o prefeito, nós cidadãos só, olha. Fazer o que? Eles têm o poder da caneta? Então vamos melhorar o transporte público, vamos ampliar e melhorar a qualidade. A gente tem o governador, pro Ceará seguir mudando, Camilo tá chegando pra ser governador. Camilo, governador.